A inteligência artificial chegou, mas há uma dualidade que se criou com relação robôs versus homens. Na verdade, há robôs versus homens ou é robôs e homens trabalhando? Na nossa visão, nós acreditamos que a inteligência artificial é uma coisa que não vai mudar, ela vai cada vez aumentar a utilização da inteligência artificial no nosso dia a dia, no cotidiano, mas a nossa visão é que a inteligência artificial não vai tirar emprego. Na verdade, existe uma transformação. O que gera desemprego é a falta de competitividade das empresas. Então, se a empresa não é competitiva, ela acaba quebrando e gerando um monte de gente desempregada. Então, na nossa visão, a inteligência artificial junto com o homem, homem e máquina, vão melhorar a nossa performance. Então, nós vamos conseguir fazer empresas com mais lucratividade, empresas com maior poder para poder contratar mais gente e dar mais emprego. Então, o que vai acontecer é que vai existir uma mudança nos skills das pessoas. Então, elas vão deixar de fazer um trabalho muito operacional, que esse sim, talvez seja assumido pelos robôs, mas a gente tem a obrigação de, como gestor, fazer com que essas pessoas sejam recolocadas com skill. Então, a gente vai ter que ensinar essas pessoas a novas profissões que também vão surgir por causa da inteligência artificial. Como fica a questão do viés da ética? Para evitar que a inteligência artificial tenha os ranços das pessoas que estão fazendo os algoritmos funcionarem? Hoje, uma preocupação muito grande é isso, é o viés, né? Qual é o viés? Então, um algoritmo, se ele for treinado, ele é treinado por algumas pessoas, ele pode ter alguns preconceitos dessas pessoas que treinaram ele. Então, nós temos alguns sistemas cognitivos que já estão nascendo, que são sistemas que fazem a checagem para ver se aquele algoritmo tem viés ou não. Então, o próprio algoritmo de machine learning vai conseguir identificar aqueles que têm algum viés nessa parte do algoritmo que tem um viés para um lado ou para o outro. Então, a ideia é que o próprio machine learning consiga fazer mecanismos para identificar e nos auxiliar nisso. E o que a gente percebe é que a inteligência artificial e o robô, ele vai ser um advisor do profissional. Então, nós vamos estar mais livres para poder pensar, projetar novas coisas e usar o computador como auxílio para isso. Então, ele vai ser um advisor, não vai ser de tomada de decisão final. A gente acredita que ele sempre vai ser usado para ter a tomada de decisão final do homem, né?